Oh, 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 Amadeu! Oh, 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 Amadeu! Oh, 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 oh Próximo dia O que ninguém te quer e aqui ninguém te caia Dizem que é de senhora parada Te pones a hablar e não a ninguém te caia Por que não o pensa e não o dizem? É um canto quando eu me derrata Por que não te derrata? Tu escuro é caralho Por que não entendemos que escutar? Cada diário está em suas mãos Todo o recenário Que está a estar escondido Por que é o 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 que é. O que é 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 o Chica, tu madre, chica, tu madre Chica, tu madre Chica, tu madre Obrigado.